STM E o Nautico desce A boa na friga Vai pintar um golaço Neto Que golaço Passa aqui na direita pro Neto Vai puxar Neto, vai bater Neto Bateu cruzado, bateu cruzado Olha o gol, olha o gol A bola com o Rodrigo Leal Na área, vai sair o quarto gol do Nautico E o gol Gol Otonáutico O goleiro saiu e se atrapalhou Gol Otonáutico 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 É a decisão da décima quarta Copa Carpina Cruzamento, bala direto na boca do gol Fernando Júnior voltou Otonáutico Otonáutico Bola com o Neto Autor do primeiro gol Virrubro no jogo Golaço Habilidoso Camisa 7 Alvirrubro O lançamento O lançamento pro Maranhão Otonáutico 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 Bom lançamento por trás da zaga Entrou na área Fernando, vintou Pra lá, pra cá, cruzou na boca do Maranhão Bola pro time do Náutico Por enquanto o Náutico vai quebrando um tabu De sete anos sem título O Náutico vai sendo bicampeão Por enquanto, olha o Fernando Caiu falta nele O Náutico vai ser O Náutico vai ser especial O Náutico vai ser especial Marcação, o Denilson Recuperou a bola Mas na hora de fazer o passe, pecou A bola tá com o Fernando Camisa número 19 E a contra-ataque pra aqui do Náutico Esse aí é o Luan Deu a bola ali na frente Esse aqui é o Fernando Quem sabe o gol do Náutico Bateu Bola A defesa do Lucas Olha o Náutico Fernando Fernando Tio Ariel Tio Ariel Tio Ariel Tio Ariel A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL